Jura, jura, jura pelo Senhor Jura, pela imagem da Santa Cruz Tu retentou pra ter valor na tua jura Jura, jura de coração Para que um dia eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na ilusão Daí então, dos sonhos meus Tenho junto aos teus Para fugir das apressões da dor Dia 26, estreia de Valsinho Carrasco e Mário Teixeira A nova novela das seis O Cravo e a Rosa O Cravo e a Rosa Eu vou te dar-te o meu amor